Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Agora eu quero convidar Pra cantar comigo a minha filha Luana É isso aí, mãesinha, vamos louvar Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vem passando as horas Você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova De serão não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou e chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou E chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou 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 E chegou Deus vai agir em teu favor Ele já ouviu Ele já ouviu o teu clamor Vai virar teu cativeiro Hoje ele quebra protocolo Vai te carregar no colo Vai mudar o teu roteiro Ele já ouviu tua oração Conhece muito bem seu coração É uma questão de tempo As coisas vão mudar Ele não perdeu você de vista Aguenta um pouco mais Com fé e insista O medo traz seu erro Logo vai passar Pode ser no instalar de Deus Pode revelar o teu segredo A contagem regressiva de Deus Pode começar É a contagem regressiva de Deus É no três que Deus é bom Tá pra honrar É no três que o banquete vai ser preparado O milagre esperado hoje vai chegar É a contagem regressiva de Deus É no dois que Deus te dá inovação É no dois que seu cara até hoje é moldado Ele está sendo preparado para ser campeão Se prepare porque já está Veja Deus te revelando o mistério Sinta Ele te chamando pelo nome Ele está promovendo o seu ministério É a hora da virada É a hora da virada É a hora da virada É a contagem regressiva É a hora da virada É a hora da virada É a hora da virada É a contagem regressiva Eu já ouvi o coração Conhece muito bem teu coração É uma questão de tempo, as coisas vão mudar Ele não perdeu você de vista Aguenta um pouco mais, confere-se O vento traz soeiro, logo vai passar Pode ser no instalar de Deus Deus pode revelar os teus segredos A contagem regressiva de Deus Pode começar É a contagem regressiva de Deus É no três que Deus levanta pra honrar É no três que um banquete vai ser preparado O milagre esperado hoje vai chegar É a contagem regressiva de Deus É no dois que Deus te dá a renovação É no dois que seu caráter hoje é moldado E está sendo preparado pra ser campeão Se prepara e você já está no mundo Veja Deus te revelando os mistérios Sinta Ele te chamando pelo nome Ele está promovendo o seu ministério É a hora da virada É a contagem regressiva É a contagem regressiva É a cruzagem regressiva Aleluia Quando esse céu azul ficar enegrecido Com milhões de nuvens negras poluindo o ar Esse mundo que hoje canta se ouvirá gemido Se ouvirá, se ouvirá Quando o sol escurecer e não der mais o brilho E não for mais simplesmente apenas um eclipse Quando isso acontecer é tempo de clamor É tempo de dor É o apocalipse São sete taças derramadas da ira de Deus Sobre a terra, sobre os rios, sobre os mar Convertendo água potável em rio de sangue Ações de explosão de bombas nucleares É a ira de Deus que se derramou dos ares Que destruiu cada sabete que estava lá Internet, telefone, toda estação de rádio Toda tecnologia humana vai falhar É pane no sistema, é aviões caindo Porque do nada o piloto sumiu E ninguém não viu É trem desgobernado, é carro que bateu É o metrô que não parou na estação Mais que confusão, é a dor da mãe Que perdeu o filho É a declaração de sua alma triste É o apocalipse, Ana É o apocalipse E mais enquanto o mundo chora A igreja está na glória Comemorando a vitória que ela teve sobre a morte Glorificando, adorando, exaltando Declarando pro inverno que Jesus é forte E vai ser linda no dia Porque o sol dá alegria Vai brilhar sobre a igreja Pra ser cagador do seu pranto Vai ser maravilhoso Está no céu de luz Olhando os olhos de Jesus E dizer Tu és santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o cordeiro que venceu Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o fim de Deus E mais enquanto o mundo chora A igreja está na glória Comemorando a vitória que ela teve sobre a morte Glorificando, adorando, exaltando Declarando pro império que Jesus é forte E vai servir até o dia Por teu sol da alegria Vai brilhar sobre a igreja Pra ser que é todo o seu pranto Vai ser maravilhoso Está no céu de luz Olhando os olhos de Jesus E dizer, tu és santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o cordeiro que venceu Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o filho de Deus Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o cordeiro que venceu Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o Filho de Deus Santo é o Filho de Deus Santo, Ele é Santo Aleluia! Tu és santo, Deus! Tu és santo, aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu vi você ajoelhado dentro do seu quarto um outro dia Eu vi você vencer o sono enquanto o mundo lá fora dormia Eu escutei o seu silêncio, você quis falar e a voz não saiu Você pensou que eu não te via, mas aquele dia, filho, eu te vi Eu vi quando te humilharam e você calado não nos mureceu E quando te apedrejaram, te peguei nos braços, você nem percebeu Eu vi o seu rosto molhado pelo simples fato de passar no vale Porém no vale eu te vejo, nele eu te protejo, te mando um escape Cada luta que você passou e as vezes que não me negou São parte de um testemunho que você vai contar Tá vindo vitória, vai chegar a hora, quem te viu na luta não vai entender Eu permiti os meus momentos para exaltar você Eu te vi no monte, te olhei de longe, me adorou sozinho e meio aprovação O louvor subia, a glória descia e na sua vida derramei um som Ouço o seu silêncio, vejo a sua alma Sei do teu futuro, eu tenho ele aqui Eu escrevi uma nova história com um final feliz Cada luta que você passou e as vezes que não me negou São parte de um testemunho que você vai contar Tá vindo vitória, vai chegar a hora, quem te viu na luta não vai entender Eu permiti os meus momentos para exaltar você Eu te vi no monte, te olhei de longe, me adorou sozinho e meio aprovação O louvor subia, o louvor subia e a glória descia e na sua vida derramei um som Ouço o teu silêncio, vejo a sua alma, sei do teu futuro, eu tenho ele aqui Eu escrevi uma nova história com um final feliz Eu te vi no monte, te olhei de longe, me adorou sozinho e meio aprovação O louvor subia, o louvor subia e a glória descia e na sua vida derramei um som Ouço o teu silêncio, vejo a sua alma, sei do teu futuro, eu tenho ele aqui Eu escrevi uma nova história com um final feliz Eu escrevi uma nova história com um final feliz Aleluia 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 Ele contém pra você Aonde você estiver Os olhos do Senhor tudo vê Aleluia Que coisa linda, Jesus, muito obrigado, Senhor Há tempo pra todas as coisas debaixo do céu Há tempo de rir e chorar, tempo de prantear Há tempo até pra falar, tempo de estar calado E o tempo de hoje escolhi para te consolar Eu curo as suas feridas que o tempo causou Eu trago de volta aos braços o que o tempo levou Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou Remova a intriga e o ódio pelo tempo do amor Eu trago vitória comigo Eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está aberta Se a minha mão está aberta Ninguém pode fechar Eu viro e faço o sará Eu bato e consolo também Eu hoje te visito com bênção Tudo vai e vem Tudo vai e vem Parece que o mundo inteiro está contra ti Ainda hoje disseste Não vou conseguir Ainda hoje disseste Não vou conseguir Ainda hoje disseste Não vou conseguir O que é muito É pesado Valor adquirir Se por algum tempo sozinho deixei-te Mas hoje com amor imenso te acolherei Eu trago vitória comigo Eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está aberta Ninguém pode fechar Eu viro e faço sarar Eu bato e consolo também Eu hoje te visito com bênçãos Tudo vai e vem Eu trago vitória comigo Eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está aberta Ninguém, ninguém pode fechar Eu viro e faço sarar Eu faço e consolo também Eu hoje te visito com bênçãos Tudo vai e vem Vai e tudo bem Eu sou Jesus Vai e tudo bem Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não largue sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Vem passando as horas Você olha, você diz Meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece que ele é fiel Tomem força do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar E o de chorar passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Deus entrou Com providência A vitória Chegou Agora eu quero convidar A bendice Você olha no relógio Vem passando as horas Você olha Você diz Meu Deus Quanta demora Meu irmão, é na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou Um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que ele é fiel Tomem força do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar E o de chorar Passou Chegou E chegou Chegou A prosperidade O deserto acabou Chegou E chegou Deus entrou Com providência A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou Na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar E o de chorar Passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou E chegou Deus entrou Com providência A vitória chegou 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 Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Aleluia Aleluia E quando assim Chegar a hora Em que a morte Eu serei quem gritar Sem medo então Serei vitória A glória A glória O meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Eu sei Que a minha vida Que está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Que vivo está Aleluia Glorificado Glorificado Exaltado Seja o nome do meu Deus Tu vive reina Para sempre Jesus Aleluia Te adoramos Ó Deus Muito obrigado Senhor Se a medicina Te desenganou A justiça disse não ter solução Sua vida parece um caso encerrado Mas Deus tem o controle da situação Sua esperança chegou no limite Sem a fé acredite e você não perdeu A medicina engana e a justiça falha Deus está contigo em meio a esta batalha A vitória certa Deus não te esqueceu A medicina engana e a justiça falha Deus está contigo em meio a esta batalha A vitória certa Está na mão de Deus Está na mão de Deus Está na fé em Deus Pra fé não existe limite Isso não é palpite Isso é fé em Deus Está na mão de Deus Está na mão de Deus Se a promessa não cumprir, creia, tenha fé, tá na mão de Deus A sua família tá na mão de Deus, o seu casamento tá na mão de Deus A sua saúde tá na mão de Deus, todos os seus projetos estão na mão de Deus O teu futuro não está perdido, está garantido, tá na mão de Deus A medicina engana e a justiça falha, Deus está contigo em meio a esta batalha A vitória certa Deus não te esqueceu A medicina engana e a justiça falha, Deus está contigo em meio a esta batalha A vitória certa tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Pra fé não existir, isso não é pra mim, isso é fé em Deus Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Se a promessa não cumprir, creia, tenha fé, tá na mão de Deus A sua família tá na mão de Deus O seu casamento tá na mão de Deus A sua saúde tá na mão de Deus Todos os seus projetos Todos os seus projetos estão na mão de Deus O seu futuro não está perdido, está garantido, tá na mão de Deus 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 Ninguém pede a sua vitória Como fosse agora Tá na mão de Deus 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 Aleluia Aleluia Adorado seja tu, meu Deus Te adoramos, Senhor Estão me perguntando Como tudo aconteceu Estou certa de uma coisa Tudo acontece é pela vontade do meu Deus Tudo acontece é pela vontade do meu Deus Há momento que as nossas lágrimas Só quem contempla é Deus Ele põe e tira do caminho Quem é pra contigo vencer Lembra do que ele fez por José De um escravo vendido fez Governador Quem não faz parte desse processo Nunca vai entender Cada guerra Cada guerra vencida Sempre esteve nas mãos de Deus Sempre foi Deus E se me perguntarem Sempre foi Deus E se me questionarem Sempre foi Deus Eu apenas obedeci Eu apenas obedeci Mas quem tudo fez Foi Deus Sempre foi Deus E se me perguntarem E se me perguntarem Sempre foi Deus E se me perguntarem Sempre foi Deus Eu apenas obedeci Mas quem tudo fez Mas quem tudo fez foi Deus Sempre foi Deus E se me perguntarem E se me perguntarem E se me perguntarem É Deus Ele põe e tira do caminho Quem é pra contigo vencer Lembra do que ele fez por José De um escravo vendido fez Governador Quem não faz parte desse processo Quem não faz parte desse processo Nunca vai entender Cada guerra vencida Sempre esteve nas mãos de Deus E se me perguntarem Sempre foi Deus Sempre foi Deus E se me perguntarem E se me questionarem Sempre foi Deus Eu apenas obedeci Mas quem tudo fez Mas quem tudo fez Foi Deus Sempre foi Deus E se me perguntarem Sempre foi Deus E se me perguntarem E se me questionarem Sempre foi Deus Eu apenas obedeci Mas quem tudo fez Foi Deus Aleluia Sempre foi Deus Aleluia Tudo foi ele que fez Tudo pra ele Tudo por ele A glória dele Tudo quem fez foi Deus Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Aleluia, Jesus! Um adorador, ele não abre a boca para reclamar. Um adorador, não tem hora e nem momento para adorar. É como Jó, que perdeu tudo que tinha, nada reclamou. Ficou firme na promessa e só confiou que Deus ia mudar a situação. Fui chamado, preparado e simplesmente para adorar. Não existe nada que vai me fazer parar. Não vou reclamar, eu vou adorar. Nada vai calar a minha voz, minha adoração. Pois se Deus está comigo, não desisto não. Tá chegando o momento da adoração. É mesmo assim. Vem a luta, vem a prova e a atividade. Quero ser um adorador de verdade. Adorando e exaltando quem me deu vitória. Vem a luta, sou adorador. Vem a prova, sou adorador. Faço o que passar, eu vou adorar. Se Deus comigo está. Se está tudo bem, eu vou adorar. Se nada me faltar, eu vou adorar. Se faltar dinheiro, eu vou adorar. Se sobrar também, eu vou adorar. Adorador é assim. Tá sofrendo, tá chorando, mas vai adorando. Adorador é assim. Quanto mais a luta vem, ele vai cantando. É mesmo assim. Vem a prova, vem a luta e a dificuldade. Quero ser um adorador de verdade. Exaltando e adorando quem me deu vitória. Vem a luta, sou adorador. Vem a prova, sou adorador. Faço o que passar, eu vou adorar. Se Deus comigo está. Se está tudo bem, eu vou adorar. Se nada me faltar, eu vou adorar. Se faltar dinheiro, eu vou adorar. Se sobrar também, eu vou adorar. Adorador é assim. Tá sofrendo, tá chorando, mas vai adorando. Adorador é assim. Quanto mais a luta vem, ele vai cantando. Ah, mesmo na luta, ele não para de adorar, ele canta assim. Aleluia. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Quero continuar cantando. Te adorarei. Te adorarei. Um adorador é assim. Quanto mais a luta vem, ele vai cantando. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Quantos adoradores tem aí? Aleluia. Adora. Adorei o Senhor aonde você estiver. Se tiver muito dinheiro, adore. Se não tiver, adore. Porque tu adorando, ele vai agir com providência. Adoração move o coração de Deus. Tem adorador aí? Tem. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. 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 Amém.